Através da tecnologia, a gente consegue mostrar ao mundo que nós existimos, que existe cultura, que existe indígena. Eu posso muito bem ter o conhecimento que o branco tem dentro da universidade, eu posso morar três anos nos Estados Unidos, eu posso ter um laptop, eu posso aprender a dirigir, eu posso falar inglês, espanhol, mas esse fato não vai tirar a minha identidade de indígena. Eu nasci indígena e vou morrer indígena. Se eu sei de onde vem energia, para quê e quem vai pagar a conta no final, então eu posso trabalhar com energia também e benefício da coletividade. Estamos aqui na comunidade indígena Maturuca, centro regional da região da Serra, coração da Raposa Serra do Sol. Então a região busca melhoria através de novos projetos, e melhoria de energia alternativa, de uma energia limpa. Aqui na região das serras, a gente vem trabalhando diretamente com as mulheres. Nós temos essas máquinas, nós trabalhamos com furadeira, e precisamos de outros materiais que precisam de energia. Para furar uma semente dessa aqui, a gente ficava manual, com uma furadeirazinha manual. Só que o tempo que eu gastava aqui para furar essa semente, é o tempo que eu já furei 10 com a furadeira. Por meio de comunicação, a gente faz um trabalho aqui, a gente está divulgando. Não, aquelas mulheres lá estão trabalhando. Então tudo isso fortalece e me encoraja mais, né? Para poder continuar na luta, para poder continuar no movimento e nos trabalhos também. Você vê que aqui nós temos vento de sobra. Então nós podemos aproveitar esse vento que nós temos, né? O objetivo principal do projeto Curuviano era avaliar o potencial do vento e do sol para geração de energia. Então o INSA e o Conselho Indígena de Roraima se reúnem e traçam um plano para avaliar isso. Em 2013 começa a instalação das torres, em 2014 começam os primeiros resultados positivos, né? De que a região teria, seria um lugar ótimo para a gente fazer esses primeiros testes com a energia do vento aqui em Roraima. A Constituição, ela garante o direito à energia elétrica. E nesse contexto, as regiões remotas, hoje elas são o último quinhão, digamos assim, o último etapa de eletrificação no Brasil. Além de essas comunidades não estarem eletrificadas, essas comunidades estão altamente dependentes do óleo diesel. A comunidade do Maturuca gasta mais de 20 mil litros de diesel por ano. E como a região é longe, isso é caro, porque inclui não só o preço do diesel, mas também do frete. E é barulhento e é ruim para a saúde por causa da fumaça. Aqui foi criada uma comissão para que de fato, nas comunidades indígenas, não existam mais motores geradores. Depois que a gente conseguiu mostrar que tem o potencial do vento, a gente apresentou isso para o governo. E essa negociação já avançou bastante. O governo já avalia de modo bem realista a instalação de projetos de geração aqui. Se esse projeto for implementado, ele vai ser o primeiro projeto de energia eólica numa terra indígena no Brasil. Enquanto isso estava em andamento, nós iniciamos também a etapa 2 do Cruviana, que era a capacitação da comunidade para fazer a gestão desses próprios sistemas. Então, houve a formação dos eletricistas indígenas em parceria com o Instituto Federal de Roraima. A gente conseguiu esse apoio com o ISA de eletricista, com esse objetivo de estudar, se formar e voltar para cá, para dentro da comunidade, trabalhar aqui dentro da comunidade. Aqui eu estou na Casa das Mulheres, é um estabelecimento de trabalho delas. A responsável é que me consultou e eu vim aqui para ver se consigo resolver o problema, né? Dessa tomada que é para funcionar essa máquina. Ok, agora aqui está normal, está passando a energia. O que importa é a gente ter bastante atenção com o que a gente está fazendo, com o que a gente está mexendo, o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, né? Então, hoje, estou aqui muito feliz trabalhando junto com o meu povo, né? Então, aqui é a escola que é da comunidade, da comunidade de Maturuca. São 600 pessoas, já chega esse total. Sempre falei para minha mãe que eu queria sempre estudar, né? Sempre buscar coisas novas, sempre coisas que me interessam. Fiz o vestíbulo lá da Universidade Estadual e consegui entrar, fazer a licenciatura de Matemática e Física. Já tive máquina fotográfica, celulares, computador também, que é do meu pai. Então, eu utilizo bastante para estudos mesmo. Ler artigos, ler os noticiários, saber do que está acontecendo, para eu saber utilizar quando alguém precisar. Muitas mulheres, às vezes, se plenem muito em casa ainda, né? Para cuidar de filhos, para lavar uma louça, um prato, assim. Então, elas, com esses conhecimentos, elas podem ganhar o mundo. A partir do momento que eu me formei, eu me identifiquei um pouco a minha responsabilidade como indígena para apoiar os meus parentes. Porque, apesar de eu ter me formado em uma faculdade muito difícil, né? O difícil mesmo era você fazer na prática, fazer respeitar os direitos indígenas. Fotografia foi um instrumento em que eu tive os primeiros contatos, né? Dessa conexão com a comunicação. Eu me identifiquei com essa área e também foi uma área em que eu pude ver que não tinha indígenas atuando. E assim foi buscar a formação realmente no jornalismo. Acho que hoje a energia era fundamental para esse trabalho que nós estamos construindo, né? Estamos avançando. Éramos notícia, hoje a gente está produzindo a notícia. Na defesa do Chauajaci, do meu pai Matias, eles colocavam, não, a gente vai lutar pela terra. Primeiro pela terra. Depois, meus filhos, meus netos vão lutar pelo projeto. E esse sonho está sendo realizado, né? Então, após a homologação, estamos desenvolvendo, estamos trabalhando em busca de apoio, em busca de projetos, em busca de melhoria para o povo da Raposa Serra do Sol. As demandas indígenas, elas têm que ser colocadas em pauta para ser discutidas. E a energia é uma demanda, mas ela tem que ser discutida e tem que ser considerada toda a realidade dos povos indígenas. As comunidades hoje têm seus projetos em diversas áreas, principalmente na agricultura, então o que precisa também disso, da energia? Muitas vezes eles dizem que, não, os índios não são mais índios, né? Querem ser igual a gente. Nós somos gente, sim. Nós somos seres humanos. Só que nós não pensamos na poluição, na destruição. Então, para nós aqui, a geração de energia eólica é viável, é saudável. Não tem zoada, não tem poluição do que o motor gerador que existe na maioria das comunidades aqui da região. Nós queremos energia, mas essa energia que ela venha com respeito ao meio ambiente e aos povos indígenas. Nós somos pessoas 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 pessoas